Como utilizar a Constituição na redação do Enem? Oi, Reda alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui do Redação Online e vocês me pedem muito, Shai, como eu utilizo a Constituição na redação do Enem? Como eu vou colocar as leis que regem o Brasil? A Constituição de 1988, que fez todas as leis que nós utilizamos hoje, que deu início aí, pós uma mudança na era política do Brasil, teve a Constituição. O que dessa Constituição, que já se atualizou, que já renovou, que tem novos incisos, novos artigos, enfim, eu consigo utilizar na minha redação? Eu trouxe aqui pra vocês exemplos aplicados da Constituição. Já aproveita que você tá aqui, deixa o like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, né? Toda semana eu fico de novo pra você. Por quê? Eu quero que você chegue aí comigo, junta a redação Nota 1000, que você corrija as suas redações, que você entenda o que você errou, consiga consertar e melhore. Porque é só consertando que a gente consegue chegar aí na redação Nota 1000, tão sonhada e idolatada. E pra isso tem a galera que adora usar a Constituição. Por que a galera gosta de usar a Constituição? Porque leva decorado, porque sempre tem alguma lei que ajuda em relação ao repertório da redação do Enem. Afinal, se a gente tem um problema, pensa assim, né? A redação do Enem vai me dar um problema social. Esse problema social ou ele não está pautado na lei, ou eu tenho uma lei falha, ou eu tenho algo da lei que diz que ele não poderia acontecer, ou seja, eu consigo utilizar a lei a meu favor e demonstrar que eu tenho o tal conhecimento de mundo. Quando que eu aprendo essa disciplina aí, Shai? No dia a dia, na vida, né? Você não aprende o conhecimento de mundo de um dia pro outro, você aprende na vida. Pra isso, eu quero te mostrar duas redações agora que utilizaram a Constituição pra gente entender a aplicação. Eu vou colocar aqui pra vocês essa primeira redação, que é um exemplo de uma redação que falou sobre a democratização do cinema. Vocês vão perceber que as duas redações utilizam a Constituição no início, tá? Então, olha só, vou colocar aqui embaixo pra vocês que diz assim, ó. A primeira é sobre a democratização do cinema. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 215 garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. O que é que, é que, é que, é que essa pessoa fez aqui? Ela pegou o artigo, talvez esse artigo estivesse citado lá nos textos motivadores e disse que segundo o artigo tal da Constituição, garantirá acesso à cultura de todos os brasileiros. Então, ela falou isso e na sequência disse que isso não está sendo cumprido e que, dessa forma, o cenário exige atuação das escolas, do governo. Então, ela deu o problema e já demandou quem tem que resolver aquele problema ali. Ela não deu a proposta de intervenção, mas ela, olha só que jogada, você cita a Constituição, diz o artigo que garante, tá? Garante aquele problema, então, acesso à cultura, né? Seria a igualdade, enfim, vários artigos que tem na Constituição que você consegue dizer que aquele problema ali não deveria acontecer. Essa é a grande sacada, é isso que eu gosto quando utiliza a Constituição. Você dá como repertório para dizer que o problema, ele é assegurado pela lei no geral, né? Às vezes não é uma lei específica, é uma lei geral. E aí, você diz que ela não está sendo cumprida e já começa a denominar ali quem tem culpa desse problema. A segunda redação que eu quero mostrar aqui para vocês tem a ver com a intolerância religiosa e a pessoa também começou com a Constituição Federal de 1988. Chai, eu posso inventar um artigo da Constituição? Não. Chai, eu posso dizer que tal coisa existe na Constituição? Você tem que saber direcionar o que existe ou não, né? Ah, existem leis. Que lei? Qual lei? Qual lei? Para dizer que existe, você tem que dizer qual é a lei. Mas vamos lá, olha só. Intolerância religiosa era o assunto, né? E diz assim, ó. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentaram esse direito na prática. E aí, trouxe a Constituição, disse que ela é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico e que ela assegura a todos a liberdade de crença. Chai, ela não citou o artigo, não, mas foi preciso. Ela, ele não falou assim, existem leis. Não, ele garantiu, ele afirmou que ela assegura. Tá? Então, tenha firmeza naquilo que você vai falar. Ambos começaram falando sobre a Constituição Brasileira de 1988 e trouxeram pontos dessa Constituição. Essa aplicação é muito legal porque ambas fazem o mesmo movimento. Dão o respaldo da lei e dizem que isso não está acontecendo no Brasil, demonstrando que é um problema. Acho legal aplicar dessa maneira? Acho perfeito aplicar dessa maneira. Vou te dizer que você precisa aí ter algumas ideias sobre leis, alguns artigos. São os primeiros artigos da Constituição, porque eles nos ajudam muito com ideias bem básicas que podem, que são recorrentes na redação do Enem. Então, conhecimento de mundo aí, saber a respeito de artigos da Constituição. Vem que é minha indicação aqui pra vocês. Volto no vídeo, analise de novo esses dois exemplos de introdução, né? Tem vídeo nosso aqui também só falando sobre tipos de introdução. E uma delas vem aí a citação da Constituição. Eu gosto muito, muitas pessoas utilizam. Essas duas que eu mostrei pra vocês aqui, por exemplo, são redações que foram nota mil. Ou seja, deram certo. Meus amores, nos procurem nas redes sociais, fiquem ligadinhos aqui. Até o próximo vídeo, conto com vocês. Redação nota mil, ó, juntinho, eu e você. Beijo, beijo, beijo.